Olá pessoal, tudo bom? Legal? Olha, eu sou o Fábio Pereira, tá bom? Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, tô fazendo uns vlogs, algumas coisas assim, pra mostrar pra vocês aí, pro meu canal, tá? Eu tenho um canal no YouTube, vocês já sabem aí. Eu tenho também uma loja de acessórios pra carro, chama Desbloque Rio, eu tenho uma loja online que se chama Fábio Vende Tudo, e eu não queria só ficar falando de carro, né? A Desbloque Rio a gente faz muito essas coisas, espelhamento, televisão, essas coisas, e eu não queria que o meu canal falasse só de carro, porque chegou uma hora que o pessoal já ouviu tudo, né? E agora eu quero fazer do meu canal também uma coisa bacana, divertida, então pra isso eu vou gravar vídeos pra vocês, vou gravar um pouco de tudo que eu faço, final de semana, o nosso dia a dia também, gravar um pouco do meu dia a dia, inclusive dentro da minha loja, dos meus negócios, tá? E vai ser muito legal, tá? Esse final de semana eu fiz uns conteúdos que vocês vão ver aí agora, montei uns conteúdos, tem uns portuguesesinhos cantando, lá de Portugal mesmo, que foi bem bacana, mostrei um pouco de onde eu moro também pra vocês, tá? A floresta do meu condomínio, um monte de coisa bacana, então eu acho que vai ser legal, tá? E agora eu vou fechar o vídeo, eu sempre vou fechar o meu vídeo, tá? Com uma música, às vezes inédita e às vezes música de alguém, tá bom? Então fiquem ligados aí, vai ser um prazer a gente estar juntos, tá bom? Dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha. Eu vou te dar uma ideia na moral, se você é um cara legal, dá like aí e se inscreve no nosso canal. Olha, deixa eu falar pra vocês, eu tô indo pra rua agora, hoje é domingo, ganhei um vale, pra falar a verdade ganhei um vale não. Chega final de semana, eu sou chato, sabe? Eu sou chato, eu sou velho chato. Aí eu chego em casa, eu acabo, porra, zoando minha mulher, minha filha, uma coisa toda, muito louco. O pessoal fica de saco cheio de mim. Então o que que eu faço? Na parte assim, mais cedinho, eu vou pra rua, vejo meus amigos, troco uma ideia, eu vou pra praia, faço tudo que eu quero fazer. E depois eu venho, mais tarde a gente fica juntos aqui, né? Que aí elas já ficaram à vontade e eu acabo não atrapalhando o dia delas, né? E o meu dia fica um pouco mais divertido também. É, meu dia fica divertido. Aí eu me divirto de dia, entendeu? E a tardezinha, vai chegando a noitinha, aí eu me divirto ainda mais, né? Com a mulherada aqui em casa, é isso mesmo. Olha só, é tão louco que olha isso aqui. Meu celular aqui, né? Olha minha filha brincando. Olha onde ela mete o slime. Imagina esse slime aqui em cima do meu celular. É assim mesmo, é criança, é coisa mais linda, é criança. Olha, eu vou pra rua agora, eu não sei o que vai acontecer não, tá? Eu não sei o que vai ser a reação que eu vou conseguir pegar pra vocês, entendeu? Não sei quem eu vou encontrar, né? Mas eu vou tentar ver uns amigos aí. E outra coisa, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu tenho, eu tive um convite da Arcádia, barada. Caraca, pessoal da Arcádia é irado. A pousada que tem ali em Petrópolis. Petrópolis! Eita, Arcádia! Esse negócio de ficar falando só de carro, o que vocês acham? O que você acha, Cláudia? O que vocês acham, gente? Por que ficar falando só de carro o tempo inteiro? Entendeu? Você ficar falando só de... Ah, gente, aqui esse serviço aqui. Ah, gente, aqui esse serviço aqui. Não, vou mostrar um pouco da minha vida, entendeu? Vou trocar ideia com meus amigos, mostrar um pouco do que acontece aqui com os crioulo. É, mostrar um negão pra vocês como é que os meus negão vivem. Vocês querem saber como é que os meus negão vivem? Ó, deixa eu falar uma coisa. Diverte um pouquinho, trabalha um pouquinho, se diverte mais um pouquinho, trabalha outro pouquinho, ama um pouquinho, se diverte um pouquinho, anda de carro. É, os negão vai de carro. Os crioulo, tudo gosta de carro. É, os negão, é, meus amigos, os negão, tudo adora carro. É, a carro é com a gente mesmo. Entendeu? Eu tô meio chateado que eu vendi meu outro carro. Aí eu não sei qual carro eu compro agora. Entendeu? Eu tô com, eu tinha dois, né? Dei um pra minha mulher, minha mulher não quis o carro, não anda mais de carro. Aí me devolveu de volta, me deu pra mim. Ah, Fábio, fica pra você esse carro aí, você vendeu o teu. Ela me deu o carro pra mim. É, aqui em casa é assim, não tem palhaçada não. Ela me deu, ó, fica pra você esse carro, não quero não. Depois você compra outro, aí depende de ver como é que fica. Porque eu vendi meu carro pra comprar outro e o carro que eu quero não tem. E os que tem, o pessoal tá comprando muito caro. Aí eu não sou bobo não, não sou bobo não. Eu não sou bobo não. Eu vou comprar agora, agora eu vou esperar, não tenho pressa. Eu vou comprar um brinquedinho. Vou comprar um brinquedinho. Deixa a pessoa começar a se ligar e começar a entrar na realidade de novo. Aí enquanto isso eu vou botando mais dinheirinho, vou botando mais dinheirinho, vou botando mais dinheirinho. E vou comprar um brinquedinho. Eu sou bobo? O que vocês acham? A gente se diverte juntos, andando de brinquedinho. Aí, ó, esse carrinho aqui, gente, olha, eu adoro, tá? Eu adoro, eu dei pra minha esposa, mas aí ela não quer dirigir, tá até sujinho, tem que lavar ele, depois eu vou lá lavar. Entendeu? Eu gosto desse carro porque eu comprei outro carro, eu comprei até uma Mercedes mais nova. Aí eu fiquei com dois carros na garagem, minha mulher não quer mais dirigir. Aí eu falei, pô, vou ficar com dois carros na garagem, tem que vender um. Aí eu vendi, por incrível que pareça, eu vendi o que eu comprei mais novo que esse. Que era uma C180, eu vendi, porque esse carro aqui é mais divertido. Vou explicar pra vocês porque que é mais divertido. Ele tá meio sujinho, por causa da chuva. Esse carro tem tudo. Eu moro aqui na Barra, é pertinho da Desbloque Rio. Por que que me agrada? Esse banco alto, ele me agrada. Tá vendo? Tem luzinha no banco aqui, ó, gente, ó. Esse carro tem luzinha no banco. Tá vendo ali, ó? Ó, esse carro tem o teto preto que eu adoro. Esse teto preto eu simplesmente adoro, tá? Eu gosto muito desse carro. Pessoal, olha só, tem um caminhão de óculos aqui. Eu tava usando esse óculos aqui, só que eu tô achando ele um pouquinho apertado. Esse óculos aqui eu adoro, gente. É da Vivara, cara. É um óculos que não é caro, tá? Esse óculos é irado da Vivara, brother. Tá? Eu acho que eu vou usar ele. Eu tenho esse Evoque aqui também, que eu ganhei do Rodrigo De Mário, tá? Eu tenho aqui, tudo dentro do carro, gente. Esse óculosinho também, ó, é um barato, ó. Oxi. Não é caro e é muito bacana esse óculos aqui, tá? Ele vende na Centaurus. É bem legal esse óculos aqui. É muito jovem. Dá até vontade de ir com ele. É, eu acho que eu até vou com ele, não sei. Eu acho que eu vou com a Vivara. Agora, eu gosto muito de óculos assim, ó, com lente clara. Eu adoro. Tá, gente? Eu tenho também, aqui no carro que fica aqui, esse Burberry. Que é bem legal aqui, ó. Só que esse Burberry, eu adoro ele. Só que a lente dele é um pouco escura. É bom pra quando tá sol. Quando não tá muito sol, eu gosto muito de óculos. Esse óculos é irado. De vez em quando vocês vão ver com ele. Eu gosto muito dele. Eu acho mais estilão. Beleza? Mas eu acho que eu vou deixar esses óculos aqui e vou de Vivara. Que é bem simples, tá? E é bem leve. Beleza? Deixa eu passar meu cremezinho aqui. Eu não sou muito de... De... Perfume, não. Eu gosto muito de creme. Eu acho que agora ficou bom, pessoal. Esse óculos aqui é melhor pra mim, pra eu gravar. Porque eu não tô gravando em celular. Tô gravando com a câmera. E a câmera tem muita dificuldade de... O outro óculos é polarizado. Então a câmera fica com dificuldade de focar. Porque a gente usa o foco automático, né? Se você chega perto aqui, ó. Fica longe, chega perto. O foco é automático da câmera. E com o polarizado, ela não consegue ver os olhos. Aí ela não consegue focar. Entendeu? Ela não consegue enxergar aqui a pupila. Aí ela não foca de jeito nenhum. Então por isso eu tive que tirar o outro óculos. Porque o polarizado ele tá atrapalhando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que legal, ó. Olha o condomínio, ó. Aqui tem muita árvore, gente. Aqui tem muita criança brincando. Eu adoro esse lugar por isso, ó. Olha isso. Olha esse entorno, gente. Olha isso aqui. É muita criança brincando. Tá? Aqui, ó. Olha aí. É um sonho, né, gente? De onde eu vim, do jeito que eu vim. Isso aqui é um sonho. Olha aí. É aqui que eu vivo. Tem um tempo que eu não dou um rolê aqui. Tá sendo bacana mostrar pra vocês. Olha aí. Ali, ó, é o Chico. Ali a gente toma café ali. Ali fica uma porrada de artista, gente. Ih, um monte. Um monte. Michel Teló, Murilo Rosa. Todo mundo aí. O pessoal todo aí fica aí. Um monte de gente que mora aqui de artista. Entendeu? Aí, ó. Olha as palmeiras e tal. É bem legal. Tomara que esteja gostando aí, hein. Se está gostando aí, já dá um like aí pra gente aí. Tá? Dá um likezão aí. pro negão ficar fortão e continuar com esses vlogs. Se eu ver que vocês gostaram, tá? Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Se vocês derem like pra caramba aí, você está entendendo? Aí eu ver que vocês gostaram. Aí eu continuo fazendo vlog diário aí. Vlog... Vlog pra vocês. Aqui, ó. Aragão falando comigo, ó. Jorge Aragão. Vlog. Aqui. Vlog. Vlog. Entendeu? Vou botar o Aragão no nosso vlog. Vou botar o Aragão no nosso vlog. Espera aí. Vocês vão ver só. Aqui, gente. Que maneiro, ó. Olha o que tem aqui. Maneiro, né? Olha o que tem aqui. O Araria tá lá. Vou lá no Araria. Olha o Araria, tá lá. Olha lá o Araria. Vamos ver se... Olha lá, olha lá. Lá embaixo lá o Araria, lá. Lá na outra quadra. Eita, Araria. Olha lá. Tá de bobeira, não. Ih, rapaz. Meteu ali por cima, lá. Ih, rapaz. O Araria é bom, lá. Ih, cara. O Araria é bom, maluco. Vamos marcar assim, meu diretor. Eu vou... Eu vou por lá da tua loja. Inclusive, que a minha filha tá morando numa DB. Eu tô agora em Botafogo, né? Aí, pessoal. Mas a minha filha tá aí perto de você também. Tenha certeza que eu vou aí pra gente... Gastar um café e falar sobre isso aí. E... Eu não sei. O teu YouTube, qual é, meu parceiro? Pra eu poder... Até dar uma olhada. O equipamento eu tenho aqui. O que eu não tenho... Quer dizer, tem um... Telefone bom, mas... Me parece que pra isso aí que você não dá pra lá... A gente tem que... Deve ter um microfone bem legal pra ter... Uma resposta só de... Do áudio do telefone, né? Embora o meu seja bom, mas... Seria bacana ter um... Um telefone... Um microfone pequeno. De lapela, tipo assim, né? Não, meu cumpadi. Deixou eu te falar. É fácil. Tá? O celular não é bom pra isso. O celular não é bom porque o celular ele pega um campo geral. Não é legal. A gente tem que comprar uma câmera. Eu tenho câmera. Eu uso uma Canon. Tá? Tem que ter uma câmera com uma lente. Mas eu te passo tudo isso. Pessoal, olha isso aqui. Olha isso. Olha o canto, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora a floresta. Olha a floresta, pessoal. Isso tudo é dentro do condomínio que eu moro. Aqui, pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. A empresa é mais linda. Aqui, ó. Aqui tem os prédios. Aí aqui tem uma floresta com um lago gigante ali, ó. Que vai dar lá no Village Mall e tal. Aqui, ó. Olha o canto dos passarinhos, filho. Aqui tem frutas. Aqui rola manga, rola jaca. Entendeu? Rola aquele tamarino, brother. Cara, quando eu era criança eu pegava isso tudo. Tamarino, meu caramba. Era um barato. Vocês estão ouvindo o canto dos passarinhos? Estão ouvindo? Aí, irado, velho. Aí, nada. Se diverte um pouquinho, trabalha um pouquinho. Esse é meu lema. Entendeu? Desverte, trabalha. Entendeu? Vai buscar lá pra depois poder desfrutar de coisa boa. É isso? Tem também um condomínio. Tem também um shopping aqui, ó. Olha lá o shopping. A gente chama de shopping isso aqui, né? Entendeu? É o Open Mall aqui, a Península Open Mall. A gente chama de shopping. Quebra um galho danado, tem um monte de coisinha aqui. Eu gosto muito de comer aqui um espoletinho. Tem um espoletinho aqui que eu curto. Quebra um galho danado. Aqui é onda de máscara, né? Tô no meio da rua. Na floresta, tava tranquilo. Mas no meio da rua, fiquei claro, no lado de máscara. Fiquei sabendo que nego tomou até multa nesse condomínio aqui, ó. Aqui tem esse condomínio aqui, esse grandão. Esse aqui é o Sambá. O pessoal meio invocado aí, hein? O pessoal meio puto aí, que tomou uma multa aí. O morador, andando sem máscara. Andando sem máscara dentro do entorno do condomínio. Nego tomou multa aí. E tem gente aí que tá puto de a vida aí, ó. Não é mole não, gente. Por vir em comunidade é prago. É dividir o espaço, é complicado. Pessoal, vou lá na praia agora. Vou lá na praia, vou tirar aqui. Vou lá na praia. Vou curtir um pouquinho lá. O importante pra mim é mostrar a praia pra vocês. Entendeu? Mostrar um pouquinho da praia, porque não tá sol, né? Tem um também mormaço, ainda tá caindo até um chuviscozinho. Entendeu? Mas a praia é bonita de qualquer jeito, né? Então se você não tá no Rio de Janeiro, de repente você não tá perto da praia. De repente você tá no Rio de Janeiro, mas não tá perto da praia. Eu tô bem pertinho aqui da praia. Então vou tentar pegar uma reaçãozinha, pessoal, na praia. É só pegar de longe, assim. Pra mostrar pra vocês. Tá bom? Porque eu não quero muita aglomeração também, né? Não quero aglomeração e nem pode, né? Não pode, não pode. Beleza? Mas vou tentar pegar um pouquinho da praia, assim. Tá? Uns takeszinhos pra vocês aí. De repente eu almoço na rua também. É claro que esse vlog não é de uma hora, né, gente? Tô brincando. Que isso, a gente tá chegando agora, né? Não tem essa moral não, né? Ainda não. Vlog de uma hora, irmão? Isso aí é pra faixa preta. Eu ainda sou faixa... Tô igual você é capagodinho, faixa amarela. Nesse caso de vlog aí, meu... Eu sou um cara faixa preta. A desbloque ri na minha vida. Mas no vlog, porra, eu tô de Zé Capagodinho. Tô de faixa amarela. É, eu tô de faixa amarela. Mas a gente chega lá. Não tem pressa, não. A gente chega lá. Aí, pessoal, a praia de vocês aí, ó. A praia aí, como é que tá? Tá boba não, hein? A praia não tá... Tá rolando, hein? Bastante gente aí, ó. Aí, tem um povo aí na praia. É. Deixa eu ver muito dela. É, o pessoal tá de máscara, direitinho. Tá rolando. Tá rolando. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Aí, pessoal, a cultura. Aí, ó. Isso é cultura, bravo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, vem lá de Portugal, tu manda cá pra gente, ó. Vem lá de Portugal, ó. Vamos voltar pra música de Viseu. Essa aqui é mais rápida ainda. Eita. Ela tem o nome de quadrilha. Mas, até parece que uma quadrilha... Não é belícia, não. Não, é quadrilha. Tá falando de feijunina, né? Que tá falando. Tá mandando alguma coisa de quadrilha. Essa aqui é uma feijunina, mas não é. Ela... Quadrilha, não, hein? Vamos lá. Ih, moleque, agora o bicho pega, hein? Agora pega, hein? Aí, pessoal. Aí, pessoal. Aqui, ó. Combinação perfeita, ó. Vinho bom, com um bolinho maravilhoso. Ah, ó o cara aí, ó. Pessoal, tô aqui já, ó. Não sou bobo aí, ó. Aí, ó. Já comeram tudo. Vamos pedir mais. Meus amigos aqui, ó, o bichinho. Eu juro bichinho. O bichinho é brabo, tá? Ele é um cara brabo. Ele é... Ele é gráfica, mas é gráfica de verdade, hein? O cara faz gráfica de verdade. O cara tem um monte de máquina, o negócio, uns galpão. Entendeu, o cara aqui, ó. Cara, gente, não é propaganda não, mas tem que falar, porra. O cara é bom. O cara entrega as paradas, bicho, de um dia pro outro. Se liga aí, hein? Você aí, hein? Tu tem esse cara? Eu tenho. O cara entrega de um dia pro outro. Quer cartão, quer prospecto, quer letreiro. O cara dá o jeito dele, meu irmão. O cara tem o galpão, o cara tem as máquinas. Máquina de uns 5 milhões. Porra, porra, eu nunca vi esse negócio. O cara, porra. O cara tem máquina, bro. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Sei que será assim, é que pensando bem, nunca existe um nó. Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dó. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de todo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus! Melhor eu ir tinha E não esquece, se você é um cara sensacional, dá like aí, compartilha e se inscreve no nosso canal.